Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu espero do fundo do meu coração que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Manual do Piroto Ruim. E hoje a gente vai falar sobre a hierarquia dentro das equipes da Fórmula 1. Lembrando que esse bonezinho, quem me enviou a coisa mais linda do mundo, Fórmula Retro. Essa camiseta aqui é da Opinion, comprei no próprio site da Opinion. Mas é isso aí, bora rodar a vinheta e vamos falar de vídeo, bora! Assim como qualquer emprego ou qualquer empresa, existe uma hierarquia dentro de toda e qualquer equipe na Fórmula 1. Apesar do papel fundamental nas corridas, os pilotos são meros empregados, que devem seguir ordens de seus superiores. Por isso, separamos os principais cargos e qual o papel de cada funcionário antes e durante ou também depois das provas. Vamos começar falando do começo, né? O chefe da equipe é a autoridade máxima nos boxes. Embora existam casos em que até ele responda a um executivo do alto escalão nos times mantidos por montadoras de carros. Um exemplo é o chefe da equipe Red Bull, Christian Horne, e o conselheiro da marca Helmut Marko. Três outros nomes são constantemente lembrados quando falamos de chefes na equipe na Fórmula 1. Toto Wolff, um dos proprietários e detentor de 33% dos direitos da Mercedes, além de acionista majoritário na Aston Martin. Além disso, temos Ron Dennis, ex-chefe da McLaren e Sir Frank Williams, fundador do time que carrega o seu sobrenome. Vamos falar de diretor comercial. É dele a responsabilidade de garantir os acordos de patrocínio para financiar a temporada do time. Uma de suas funções é determinar quais partes do carro serão preenchidas com os logotipos de empresas interessadas em aparecer na Fórmula 1. Diretor técnico. A sua principal tarefa é liderar os profissionais responsáveis pela construção dos carros, incluindo engenheiros, projetistas e profissionais de pesquisas de desenvolvimento. Aerodinamicista-chefe. Olha, falei certa palavra, vou falar de novo. Aerodinamicista-chefe. Põe escrito aí. Aerodinamicista-chefe. Aerodinamicista-chefe. Nossa, eu tô bom hoje pra falar nome, hein? Coordena uma equipe responsável por trabalhar para que o carro tenha cada vez menos resistência ao ar, sem prejudicar sua pressão aerodinâmica. Ou seja, buscam um projeto que seja rápido e mantenham o carro, entre aspas, pregado ao chão. Vamos falar do projetista-chefe. O bom desempenho de um carro nas pistas não é mérito exclusivo do piloto. É preciso de um projetista-chefe, responsável por bolar as linhas de monoposto que determina o destino de uma equipe na temporada. Depois de pronto, ele acompanha os testes realizados em túneis de vento para verificar a aerodinâmica do carro, sempre sem infringir as regras da categoria. Chefe de pesquisa e desenvolvimento. A capacidade de inovação de cada equipe depende diretamente do trabalho de chefe de pesquisa e desenvolvimento. Cabe a ele procurar novas tecnologias e testar novos materiais que podem ser aproveitados em futuros projetos. Fala, meu confrade! Pausa rápida nesse vídeo. Eu sei que é chato clicar em se inscrever. Eu sei que é chato clicar em comentar. Mas pense assim, se você já se inscreveu, você já fez um ponto. Agora falta só comentar nesse vídeo e deixar um like. Só falta dois. Por favor, por favor, por favor, por favor, me ajuda, meu. Preciso do seu like, do seu comentário, me ajuda demais, meu. Vai, pode voltar para o vídeo, depois que você veio me chorar aqui de tristeza, vai. Bora! Existe também o chefe dos mecânicos. Há pelo menos 11 mecânicos e técnicos cuidando de cada carro durante o final de semana no grande prêmio. Todos se comunicam via rádio, mas um deles dita as ordens e supervisiona o trabalho dos mecânicos dos dois carros. Uma de suas tarefas mais importantes é checar os últimos detalhes e liderar o piloto para dar a partida e ir para a pista. Também existe técnico de pneus. O técnico de pneu monitora mais de 80 pneus e faz a calibragem. Separa as capas que aquecem os borrachudos até instantes antes de ir para a pista e transportar os pneus pelo paddock. Tem técnico de componentes. Eu sempre quis saber quem cuida das milhares de peças transportadas pela equipe e a cada prova e esse cara é o técnico de componentes. Este profissional separa todos os componentes para facilitar a vida dos mecânicos e ainda cola adesivo nas carenagens dos carros. Técnico de transmissão. O técnico de transmissão instala a caixa de câmbio e altera a relação das marchas seguidas, as preferências dos pilotos e os dados da telemetria coletados durante todos os treinos. Ele também tem a responsabilidade de parafusar os pneus. Mecânicos do pitstop. Até 21 profissionais podem trabalhar durante os pitstops. Além da troca de pneus, incluindo a retirada dos parafusos e a substituição de pneus, os mecânicos erguem o carro com os macacos, cuidam dos ajustes das asas, limpam o radiador e autorizam a partida dos pilotos. Assim fica mais fácil entender porque o piloto é apenas mais uma, também muito importante, peça de uma equipe na Fórmula 1. Sem os engenheiros, projetistas, mecânicos e outros profissionais que raramente aparecem em frente às câmeras, como assessores de imprensas, preparadores físicos, cozinheiros, nutricionistas, psicólogos, entre outros, os títulos jamais viriam. Ou seja, para ter uma equipe na Fórmula 1 precisa de muita gente. Está longe de ser só o piloto responsável por uma vitória. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Por trás de todo piloto existe uma grande equipe. Ninguém é campeão sem uma grande equipe por trás. Então esses são alguns dos profissionais dentro da equipe e a sua hierarquia. Mas também tem muito mais do que a gente falou. Tem milhares, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica em se inscrever, deixa um like para fortalecer o manual do Pelotuin e a gente conseguir sempre trazer esse conteúdo bacana para você, tá bom? Então muito obrigado, um beijo e tchau! E esse foi o vídeo de hoje.